Música Saudações pessoal, professor King, professor de hip hop e modalidade break veio para mais essa aula com você, aluno do quarto, quinto ano Espero que vocês estejam bem, se cuidando nesse período de quarentena, certo? Pessoal, vamos dar continuidade com a nossa sequência de aulas aqui, certo? Fundamentos Footwork, ok? Hoje vamos trabalhar aí um movimento simples, entendeu? Chamado Swipes, ok? Com algumas variações de curta e longa distância, beleza? Espero que vocês curtam essa aula aí e se divirtam. Mas antes, pessoal, vou deixar um link pra vocês aqui, certo? Da aula quarenta e sete, aula de fortalecimento, resistência e impulsão. Assiste essa aula, deixa seu like lá pra fortalecer. Toma uma água, recupera seu fôlego e volta pra cá que eu vou estar aguardando, beleza? Bora lá? Muito bem, meus amigos. Vamos lá então, da sequência aqui na nossa aula, certo? Fundamentos Footwork, ok? Vamos lá então, da início ao Swipes. A longa e curta distância. Partindo do Footwork, beleza? Pessoal, lembrando que como é Six Step Footwork, trabalhamos sempre da cintura pra baixo. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai começar na contagem do passo a passo aqui, do Six Step, tá? Do Footwork. E vamos engajar aqui o nosso movimento de uma forma simples, tá? Que possa dar pra você um pouco de, como eu vou dizer, impulsão, né? A partir do seu próprio chute mesmo, que você vai ter que dar um chute por baixo da perna, né? Que a partir desse próprio impulso você consiga estar estendendo com mais passadas, né? Com mais chutes, com mais movimento. Não se limitar num só, ok? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, contagem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, pessoal? Aqui é da onde a gente vai partir, certo? Você vai deslocar o seu peso pra outra perna, certo? Você tá numa, você tá em uma perna. Eu, no caso aqui, estou em cima de minha perna direita. Vou passar pra esquerda o peso da perna. Pode ver, ó. Eu passo e fico na mesma posição, só que em cima da esquerda. Agora, ó, em cima da direita, ó. Eu consigo pegar um ângulo até maior, tá vendo? Até maior. Aqui, ó, eu já posso ter essa visibilidade, né? Eu tenho esse campo aqui pra poder utilizar, tá? E aqui também. Então, pessoal, a partir daqui, certo? É que você vai entrar. A sua perna que tá... Um pé, você dá uma esticada nela, certo? Traz ela, tá? E vai passar por baixo da outra. Você vai ter que colocar a sua mão aqui, as suas duas mãos aqui, juntas, tá? Pra você passar a perna por baixo, ok? Lembra do aquele movimento, o helicóptero? Que a gente passa a perna diversas vezes por baixo. É esse movimento. Seria esse movimento aqui, certo? O helicóptero, certo? A gente tem que usar essa passada, ok? Pra executar os swipes. Os swipes, pessoal, se vocês recordam, Ele é aquele movimento que você primeiro coloca a sua mão, tá? E depois vai a perna, fazendo um giro, tá? Tipo uma espécie de uma catraca, ok? Então, pessoal, vamos lá. Saindo aqui do footwork, certo? Vamos lá. Chegou na frente. Transfere o peso. Transfere o peso e já manda a perna, certo? Mais uma vez. Transfere o peso e manda a perna. Vamos lá. Transfere o peso. Transfere o peso. Isso. E passa a perna. Eu passei algumas vezes aqui, o helicóptero, pra vocês entenderem como que é a passada. Agora tem o chute dos swipes. Esse aqui seria o alongado, vamos dizer assim, né? O esticado. E tem o mais curto, certo? Vamos fazer primeiro esse esticado, tá? Então, pessoal, ó. Passou a perna, certo? Passou a perna. Na hora que ela tá lá atrás, você vai mandar pra uma outra direção. Presta bem atenção, pessoal. Aqui, tá vendo? Eu não deixo ela nem completar o círculo de giro, né? Ela não vai nem fazer os 360. A perna, ela vai vir, ó. Ela vai passar. Ela passou. As coisas que ela passou. Aqui, ó, eu já vou trazer ela. Entendeu, pessoal? Vou mostrar pra vocês na prática. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aí é o alongado É um pouco mais esticado A gente vai trabalhar o curto agora O curto Ele é o seguinte pessoal Ele é aqui Mais curto é aqui O máximo assim Mais ou menos assim vai ficar Ok Esse é mais curto Pessoal Para fazer esse curto Vamos fazer a contagem aqui do 6 steps 1, 2, 3 Aqui atrás Para que você estiver no 3 Certo A perna vem A sua perna vem A outra fica O seu braço vai ficar Porque você vai ter que dar continuidade Pessoal Pessoal Revejo essa aula Represa esse vídeo Com mais calma Mais tranquilidade Para vocês poderem absorver melhor Tá Esses movimentos Para colocar em prato Em cima dos de vocês Se cuida Não esquece De deixar o seu like lá De comentar E compartilhar Nossas aulas Um abraço Fique em paz E até a próxima